Mais um acidente grave aqui na nossa região e com vítima fatal de novo na MG 179. Boa noite, Iago. Boa noite, Maxon. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Mando News. Realmente mais um grave acidente na MG 179 na manhã desta quarta-feira, em trecho da cidade aqui de Pouso Alegre, no sul de Minas. Foi bem próximo ali do bairro dos Afonsos, na saída para as cidades de Silvianópolis e Alfenas. Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atuou lá naquela ocorrência, a vítima fatal é um homem de 37 anos que estava em um Fiat Uno. O acidente foi uma colisão frontal entre o Uno e o Corsa na altura do quilômetro 99. O Corpo de Bombeiros precisou ainda acionar o helicóptero Arcanjo e equipes do SAMU para ajudarem nesta ocorrência. A gente está vendo aí pelas imagens que vários socorristas estavam ali naquele local do acidente logo pela manhã, inclusive o momento em que chega o helicóptero Arcanjo para atuar nesta ocorrência. No Uno estavam três pessoas. O motorista foi ejetado para fora do carro e foi resgatado. O passageiro do banco na frente foi quem faleceu ainda lá no local do acidente. A passageira que viajava no banco traseiro sofreu fraturas e outros ferimentos, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Já no Corsa estavam quatro ocupantes, todos da cidade de São Paulo, lá na capital, segundo os bombeiros. Três pessoas estavam conscientes e orientadas e uma outra estava em um estado mais grave. Todos os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. A perícia da Polícia Civil foi ao local do acidente para averiguar como aconteceu este acidente, como aconteceu a batida, que a gente vê pelas imagens, que foi muito forte. Parte dos veículos ficaram espalhados ali por todo o asfalto e todo mundo que estava ali naquele local do acidente se assustou com a força da batida destes veículos. A gente está vendo agora o momento da chegada do helicóptero Arcanjo lá no local do acidente, que foi preciso ser acionado aí para ajudar no socorro dessas vítimas. O corpo da vítima fatal foi liberado para funerária apenas no fim da tarde de hoje, então agora Pou. O Terra do Mandu conversou com familiares dessa vítima fatal, que confirmaram para a gente o nome dele. Seria Gilberto Leno de Melo. O corpo vai seguir para o velório municipal de São João da Mata e o sepultamento vai acontecer às 9 horas da manhã desta quinta-feira lá no cemitério municipal da cidade, Máximo.